Morre Jeanne Birkin, um dos maiores ícones de beleza do mundo. Seja bem-vindo ao Ploque Social. A atriz e cantora britânica Jeanne Birkin, que ganhou fama nos anos 1960 e se tornou uma figura amada na França e em todo o mundo, morreu em Paris aos 76 anos, informou o Ministério da Cultura da França neste domingo 16. A artista, que foi parceira musical e romântica do cantor francês Serge Gainsbourg, teve um leve derrame em 2021, após sofrer problemas cardíacos em anos anteriores. Por causa dos problemas de saúde, ela foi obrigada a cancelar vários shows. Fora da França, Birkin ficou conhecida principalmente pela canção de 1969, Gethemi Moinopi, que ela canta ao lado de Gainsbourg. Por causa de seu conteúdo sexualmente explícito, a música foi banida nas rádios de vários países e condenada pelo Vaticano, mas acabou virando um sucesso mundial. O jornal Le Parisien e a televisão BFM relataram que ela foi encontrada morta em sua casa, citando pessoas próximas a ela. Jane foi um ícone de toda uma geração da moda, do cinema, das artes, admirada por muitos famosos no Brasil e no mundo. A causa da morte será investigada. Deixe a sua mensagem e se inscreve no canal. Bloco Social.